Esse é o canal Detona Melody, Detona Melody. Espero um dia poder te encontrar, E reviver aquele amor que não pude te dar. Onde estás? Estou a procurar, Esse alguém que dê carinho e viva pra amar. Sem você, o luar, As estrelas vão me guiar, Vou te encontrar, Onde você está? Porque não vem me ver, Volta pro maninho, O mundo é o banheiro. Sempre esperei, Pelo teu carinho, Estou a te buscar, Será que vai me perdoar? Você me deixou e meias dúvidas fiquei, Espero que um dia você possa me notar. Estou a sua volta, só você não me nota, Será que é amor? Aonde irei chegar? Era isso que vocês queriam, é? Então, toma! Se você quer, então vai, Porque atrás não vou, Não, não vou, Juro não te quero mais, Porque me magoou, Machucou, Você só usou e abusou e fez de mim, O que bem quer, 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 Como foi no acente, Me entregando loucamente, Como quis ser tua mulher. Se você quer, então vai, Porque atrás não vou, Não, não vou, Juro não te quero mais, Porque me machucou, 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 Você só usou e abusou e fez de mim, O que bem quer, O que bem quer, O que bem quer, Como foi nocente me entregando loucamente como quis ser tua mulher Meteoro, me comparar do do Pará Meteoro, só você vai me tocar Meteoro, me comparar do do Pará Meteoro, só você vai me tocar Vamos lá, DJ! Prepare o seu coração que o bagulho vai endoidar! Uhul! Canal Detona Melody I'll sing, I'll pray, see you in heaven far away I'll sing, I'll pray, see you in heaven one day Juvan Moral Juvan Moral No canal Detona Melody Barbearia Estilo Lacoste A Grifem Castanhal de B A Grifem Castanhal de B A Grifem Castanhal de B Ei, mano, avisa que o pressão chegou DJ Jovem Moral DJ Ivan Macedo DJ Jovem Moral 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 O que não queres que note que sigues enamorada Tus olhos demonstram pasão e falsos sentimentos Por o fato de rechazar-me enquanto morres por dentro Sabes bem que não podes esquecer, nem muito menos engajar-me Todavia não há nascido outro homem que pudesse enamorá-te Se antes de inventar-se o amor já eu te estava amando E o amor de Romeo e Julieta chegou a ser tão grande Te vou ser sincero e confieso, não te miento, te extraño E apesar de que transcurriu tanto tempo, eu guardo teu retrato E adónde irá este amor? Ahorita a ilusión me pregunto a cada instante Eu sei que eu falhei, mas o teu orgulho e tua atitude me impido em recuperar-te Me irás sentir amor, ocultas a pasão e também me rechazas Comigo não poderás, comigo não poderás Comigo não poderás, te conozco demais, tu todavía me amas Não importa que te alegras me amas Chorei, 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 chorei Por você, meu bem, como nunca chorei por ninguém Chorei, chorei Não imaginei que um dia fosse solteira Que um dia fosse solteira E quando você falou que um dia fosse solteira Não quero mais saber de um outro bem Não acredito mais em ninguém Tudo que um dia fosse solteira Tudo que um dia fosse solteira Não quero mais saber de um outro bem Não acredito mais em ninguém Não acredito mais em ninguém Tudo que um dia me falou Espero que me escute de alguém Oh, meu amor You're frozen You only feel what your eyes want to see How can I feel what you want it to be You're frozen When your heart's hard open You only feel what your eyes want to see How can I feel what you want it to be You're frozen When your heart's hard open You're so consumed with how much you get You waste your time with hate and regret You're broken When your heart's hard open If I could melt your heart We'd never be apart Give yourself to me Canal Detona Melody Banda Beijo Molhado Agora eu sei porque ele é rei É o melhor do Pará Quando ele voltou, assumiu de vez DJ Dinho é demais A tribo vem pro Tupinambá Treme terra do Pará A curtição DJ Toninho faz E agora o rei vai tocar DJ Dinho DJ Dinho No altar sonoro DJ Dinho DJ Dinho Vai pra cima da galera tocar Banda Beijo Molhado Barbearia Estilos Lacoste Com profissionalismo Caiu no gosto da galera Não consigo prestar atenção na aula Não suporto mais o professor Me distraio, fico olhando pro lado E o que faço sai tudo errado Tô cansada de estudar Não consigo me ligar Desde a hora em que eu te conheci Esse amor é a coisa mais linda Que eu já senti E lá em casa dizem que eu tô estranho Meus colegas se afastam de mim Eu não posso falar, tenho medo E ninguém pode descobrir meus segredos Não consigo te esquecer Eu só penso em você Desde a hora em que eu te conheci Esse amor é a coisa mais linda Que eu já senti Doce beijo Você me deu Doce beijo Você e eu Doce beijo Quero te amar Doce beijo Você me deu Doce beijo Você e eu Doce beijo Quero te amar Júnior e Neto, na batida Espaço, povão Lembrando dos momentos que não faltam mais Chegando ao fujito, onde te encontrei Agora em minha vida tudo é capaz No clima do fujito, eu me apaixonei O chico é nossa praia, nosso ninho vem pra cá Na praia do fara, o bosqueiro é o meu lugar As ondas desse mar, vou outra vez me apaixonar Foi lá que eu te amei Foi lá que eu te amei No fujito do fara, eu vou te encontrar Foi lá que eu te amei O chico, o amor está no ar Foi lá que eu te amei O chico do fara, eu vou te encontrar Foi lá que eu te amei O chico, o nosso amor está no ar Esse é o canal de Dona Melody Dona Melody Vi você passar Me apaixonei no teu, no teu olhar Coração falou Que você só você é meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão, você não voltou Coração ficou na triste solidão Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo Nas minha paixão És o meu primeiro amor Hoje tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Vem curtir mais um set de pressão Aqui no canal Detona Melody Volte meu amor Sempre te amei E vou te amar Veja como estou Sofrendo por você Meu bem, não vá A noite é calma Na madrugada O quarto é frio Digo onde estás Estou perdida Tão sozinha Preciso te amar Manda os brothers A verdadeira marca do melody Volte meu amor Sempre te amei E vou te amar Veja como estou Sofrendo por você Meu bem, não vá A noite é calma Na madrugada O quarto é frio Digo onde estás Estou perdida Tão sozinha Preciso te amar Eu quero o teu amor, todo só pra mim Eu sei que é impossível, mas não dá pra viver assim Só falta você no meu coração, quando eu te amo e quero essa paixão Pois não é fácil viver assim Seja onde for, você está junto a mim Sempre a cada instante, por favor não me trate assim Só falta você no meu coração, quando eu te amo e quero essa paixão Pois não é fácil viver assim Só falta você no meu coração, quando eu te amo e quero essa paixão Pois não é fácil viver assim Alô, retorna meu brother Não, não é fácil viver assim Não, não é fácil viver assim Sou, sou louca por ti Meu desejo é você Nunca te esqueci Não adianta mentir Enganar o coração Por mais que eu quisesse Gostou? Então deixa o seu like Canal Detona Melody Canal Detona Melody Não, não é fácil viver assim Não, não é fácil viver assim Não, não é fácil viver assim Jogou os nossos sonhos Jogou os nossos sonhos todos abrindo Agora arrependido Diz que quer voltar A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração A nossa história A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que machucou e feriu meu coração Com o passar dos anos Sei que ainda estás menino Mas eu sei que um dia Vás viver junto a mim Sei que estas palavras nunca vão expressar O amor que eu sinto Por isso eu canto assim Quero te encontrar Mas já faz três semanas Que te busco e procuro Mas não estás aí Com saudade escrevi Todas estas palavras O que eu quero é amar-te E viver junto a ti Pois eu sofro tanto E sinto tanto tua falta Não vou suportar Imagina como te quero Quero e sabes como te quero Quero sim Porque ao ver Bate forte essa saudade Bate forte não deixa eu esquecer você Jura Que não vais me esquecer Jura Pois eu amo você Jura Nunca vais me deixar Jura E os mares que descobri Um dia vier fazer Esse amor se acabar Jura Eu sempre vou te amar Jura Nunca vou te deixar Jura Eu sempre vou te amar Agora que eu descobri Que o amor que sinto por ti Do superior Imagina como te quero Quero e sabes como te quero Quero sim Porque não vê Técnico 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 Viver assim Viver assim Sem teu amor Sem você aqui Volte pra mim Não aguento mais A solidão é tão cruel Estou só Sem carinho Sem você Tão sozinha Por favor Não me deixe É pra mim Meu grande amor No príncipe negro Eu vou te amar No príncipe negro Me declarar Ou quando ele envia Encontrar você Toma que te quero Eu amo você Porque não dá mais Pra viver só Essa solidão Do teu amor Que sinto tão só Te quero Volte logo Não me deixe aqui Vem pra me amar No ador sonoro No novo Tupinambá DJ Dinho É Tupinambá Que me fez ficar assim Vem pra me amar Com DJ Wesley Vou me apaixonar DJ Toninho É Tupinambá Volte amar Volte pra mim No novo Tupinambá É Tupinambá Ela está de volta Foi tão bom Foi tão bom Foi tão bom Fazer amor contigo Escutando esse som Foi tão bom Sem você do meu lado Eu não sei viver Prefiro até a morte Sem você Barbearia Estilos Lacoste Levando até você um atendimento de qualidade Quando eu te vi Eu me apaixonei O seu olhar se cruzou por meu E fez como era belo Esse amor Esse amor Esse amor Te seguirei Até o fim Pra reconvistar Esse amor Pra mim Eu quero mergulhar No teu amor Foi tão bom Foi tão bom Foi tão bom Fazer amor contigo Escutando esse som Foi tão bom E a minha vida não é nada E a minha vida não é nada Sem você do meu lado Eu não sei viver Viro até a morte Sem você Com teu amor Longe de mim Eu me sinto Tão triste assim Porque se foi Me esqueceu Com a sua falta o coração enlouqueceu Lembra os momentos Que a gente passou Lado a lado Com o nosso amor Era tão lindo Não pode acabar assim Meu bem Volte logo para mim Bascão Tá vigia O pote então DJ Júnior Kleber Foi meu amor Eu só quero te amar Sem os teus carinhos Eu vou chorar Bascão Tá vigia O pote então DJ Júnior Kleber Meu amor Eu só quero te amar Sem os teus carinhos Eu vou chorar Um 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 Espaço De tamanho No meu coração Quero tanto Amar você Eu sei Eu sei Eu sei onde te encontrar 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 Eu vou ouvir agora Vem escutar Vem escutar o que você tem pra me dizer Não perca seu tempo falando besteiras Eu tenho mais o que fazer Vou sair para o novíssimo Tupinambá Ver o Altar Ver o Altar, Mirapolante DJ Júnior Tony Niu Wesley A tocar Essa música assim tão especial Que toca no fundo do meu coração Até que essa voz não me estranha E demonstra tanta paixão Esse sou eu aqui No novíssimo Tupinambá Fazendo minha declaração de amor Pra você minha princesa Com as notas da minha canção Espero tocar o seu coração Pra fazer você se apaixonar Como se apaixonou pelo cenário futurístico No novíssimo Tupinambá 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 Eu queria te dizer que eu não vivo sem você Eu queria te mostrar como é lindo se amar O meu pobre coração não consegue entender Não arruma solução pra poder te convencer Me amar, me amar O meu dia escureceu, minha noite se perdeu Não consigo me arrumar porque não vou te encontrar Eu não quero mais te ver, minha vida era você E você já me disse não, destruiu meu coração Meu coração, meu coração, meu coração Agora eu quero fugir de tudo que lembra você Pensei que o meu amor era pra nós dois Você não quis nem tentar Só me fez sofrer, só me fez chorar E agora estou nessa solidão Canal Detona Melody Wasting all my time, since I was wrong To live a life all on my own I believe that maybe one day, maybe some way Love will come back home Just another dream, fading away Too many tears to play this game It's gonna be a lonely waiting Lonely and hating, destiny of love I'm thinking about you, about you To believe in your love again I'm thinking about you, about you And I wish it won't be the same I'm thinking about you, about you To believe in your love again I'm thinking about you, about you And I'm falling in love, falling in love La 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nosso amor, nosso amor, nunca vai acabar Nosso amor, nosso amor, nunca vai acabar Nosso amor, nosso amor, nunca vai acabar Geovã Moral, inscreva-se no canal Detona Melody e ative o sininho